Fala rapaziada do canal que tá falando, eu sou o mesmo Renan Campbell Trazendo mais um vídeo E diretamente Love, Funk, House Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Certo mano, vamos bater 400 e 1 inscrito Comenta sugestões de vídeos Certo, e vai no primeiro link da descrição Tá o canal de Mandela aí no dos Flux Então vai lá que você não precisa É o seguinte O Formaggio e o Leandro Animal treta por causa da nordestina, certo? Por quê? Porque na visão do rapaziada, o Formaggio tá talaricando O Leandro Aí a gente vai fazer o quê? Vai botar rodas pra tá trocando as ideias pra poder como? Pra poder apaziguar, né? O que você acha que vai acontecer? Vai dar merda? Quem é? Você acha que vai dar merda? Você acha que vai dar alguma coisa? Ah, vai dar merda, né? Porque Foi uma troca aí Né? Então Ele tá babado, né? Que bom Que a porta abriu Três vezes Não, mas se os caras vão botar os caras pra trocar a ideia Tomara que os caras não se exaltem não, né? Só se for moleque, mano É, se for moleque, vamos dar treta Mas Mesmo assim vai ficar um desentendimento da queda de mundo Que o senhor falou Aqui nessa casa parece que ninguém é de ninguém Graças a Deus Graças a Deus, eu não sou de ninguém Não, não é, mulher E aí, Thierry Sua opinião é qual Tipo assim, o formato E o leandro Eles pegaram a beguamina, né? Só que a Dornestina é sua amiga Você já tá ligado Passou o vácuo nos dois, né? E com o animal treta ali, né? Entre os dois Tipo, pra ver quem Que vai ficar com ela Que ela vai querer Eu acho que eu sei que ela quer, hein? Opa, opa Vixe, será que eu solto? Sei lá É o seguinte Se tiver muito like, muito comentário Ela solta aí, hein? Solta quem que ela quer, filho Será que é o Leandro? Será que é o formagem? Ou é o formagem? Ou é o Leandro? Ou é os dois? Eita É o seguinte Eu vou botar os dois pra trocar ideia, né? Pra se resolver Porque o bagulho é da hora Nossa, o Leandro já é estourado O formagem ainda tem muito Formagem também, mano Mas o formagem é monstrão também Deixa estourado Que ele vai tomar só no queixo Mas o Leandro vai Mas o formagem não é muito, mano? Ou levanta o formagem Se não conhece formagem Eu conheço formagem Eu conheço formagem de tudo isso aqui, filho Formagem é novo, né? O Leandro já é estourado também Ah Não é que ele não par, não, filho Mas Mulher, parece que alguém tá vindo Boyzão É boyzão estourado O outro já é cachorro louco de rua, entendeu? Pelo meu lado eu já falaria Não, vamos trocar ideia os dois É, tem que trocar ideia Tem que pelo menos conversar primeiro Aí depois Senão eu aguanto meia horinha por dois trocar Tô zoando, família Nossa Aí o formagem tem que separar, filho Porque senão eu acho que o formagem quebra o Leandro Dois se mata, né? Então, eu acho que eles vão trocar ideia também Também acho, também acho O cara não vai ser tão friancista não A ponto de sair na mão por causa do mulher Acho que também não Porque aqui é bem pá, né? Hã? Só se os dois estiverem nervosos assim Porque mulher é foda, né? Brigar por causa do homem A mulher, né? Briga por causa de mulher É verdade Agora se falar a verdade Que agora eu tô pensativo Não vou perguntar pros caras também, né, mano? É nóis Vamos lá Me pergunta aqui pra rapaziada Que é outra rapaziada Da minha rapaziada MK É o seguinte, mano Tá tendo um alto treta aí do Leandro E do formagem por causa da Nordestina Porque aí tá falando que o formagem Tá lá de com o Leandro Tá lá de com ele, né? Que primeiro que me deu uma... Aí, tal Então o prejudicado da história é MK, certo? É o seguinte, mano Mas se for sair na trocação ali Quem você acha que é a banha? Acho que o formagem quebra O formagem quebra também O bichão Mas tá como que nem doido O cabelo dele tá jogado Já era Porque ele só faz Já era Já vem como Então E se você for parar pra ver, mano Eu acho que eu tomo um preso, né, mano? Porque o outro também já é quebrado O formagem já é quebrado O boyzão assim não pode não Nada contra a boy, família, tá ligado? Mas em questão de cachorro louco Com o brigar de rua Eu quero ver Essa daí eu não perco nada Então Mas também tem a opção Dos caras não brigarem, né, mano? Eu acho que... Não sei, mano Se os caras for homem mesmo Os caras vão trocar as ideias E já era Pra que brigar com o moleque? Tem muita mulher no mundo Quem tá saindo e ganhando é ela Que tá pegando é os dois Era os três Aí eu fui embora E eles passaram por cima Ah, que é assim, Fabílio Não pode ir embora Porque senão o outro pega, mano Já aconteceu comigo Já aconteceu comigo também Eu fui de mão dada E voltou com o outro Eita, mano Mas não veio ao caso, família Porque a cabeça dói E isso é normal Então, mano Se tiver treta Eu chamo o MMK Pra fazer igual Que ele é grandão também Quero ver vir pra mim aqui Cabelinho rosa Na... Botando moral, pô Risco na sobrancelha Olha, pai Respeita aí Aqui não pode brigar não, viu Porra, bota o dedo na cara Esculhambando Dedo na cara Esculhambando Então, é isso aí, Fluminense Se tiver treta Eu vou chamar o MK Pra separar, viu Só se tiver BO, só Só se tiver BO É, nossa Tá ligado E aí, Cururu Ah, Godinho, não E aí, Godinho E aí, tia E aí, Kelvin É o seguinte, pai Fala pra vocês Voltou Como? Jesus é luz E o Kelvin também É o seguinte, pai Tá rolando Eu não sei se você tava aqui Você não tava, né, mano Mas tá rolando Mal quebra-pau aí Entre o boyzão E o O formagem Eu dou uma gargada, família Porque eu engoli saliva Na hora errada É o seguinte Saliva, né Para Aí, como, família Deixa eu falar Os caras, mano Os caras tão animais Tão animais o treto Tão chamando o formagem Tadico E eu vi no canal Os caras dessa mina mesmo Que tá passando atrás de você aí, ó É, é, é O que tá chamando Olha quem apareceu Os caras tão chamando Você fica Eu tô sabendo, ó Você ficou com o Leandro Primeiro você deu um cheio no Leandro Passou nele Passou no formagem Não, depois ela Você ficou presa no banheiro com o Leandro Depois você Tirou a toalha Deixou a toalha cair pro Leandro Olha como eu tô bom de memória Olha E aí, em seguida Você ficou presa no banheiro com o formagem Tá? Todo mundo tá mentindo Com o formagem e talarico Por que talarico? Porque se talarico nunca foi É o seguinte É o certo pelo certo Como deve Olha o cheio e talarico A branquinha também foi, né Eee Ela joga no ar e deixou aqui no beoma Não, mas calma Mas talarico é você, então Eu? Por quê? Porque se você tava pegando o Leandro Certo? E depois ela ficou com você Você que talaricou É Você pegou na câmera Olha a família Foi fora de conteúdo Foi fora de conteúdo Não, ela ficou com o formagem Ou num vídeo preso no banheiro Aí depois a branquinha ficou presa no banheiro Beijou ele, né Foi depois do vídeo dela Foi Ah, tá Tadinha, é tudo talarico Tudo talarico Não, eu sou mulher livre, amor Sou mulher livre Não, eu sou mulher livre Mas os caras estão chamando talarico ali, ó É o seguinte Não, mas o que você tem a dizer sobre tá chamando o formagem de talarico? Não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver Tem nada a ver, Cego? Explica o motivo Não, gente Porque Porque eu não acho que eu tenho alguma coisa séria com o Leandro, entendeu? Na minha concepção O cara comprou um presente pra você Tio, escreveu o seu nome na toalhinha dele de enxugar a cara Eu tenho o quê? Escreveu o seu nome naquelas toalhinhas bordadas Quem escreveu? Leandro, você não viu não? Não Ele comprou um presente pra você, tio Mas ele é muito emocionado, gente Emocionado Nossa, eu vou falar pra ele Que se chama ele emocionado Ele vai desculachar Acabando com o Leandro no canal aqui, ó Ai, gente, eu não O Leandro é um monte de chupou Eu gosto muito dele, mas Olha que mentirosa, família A câmera nem foca nela Então é mentirosa Que nem nas antiga, né? Minha câmera não foca Não foca? Pode ir no Facebook Minha câmera não foca, hein? E gente falsa Ele sabe Já falei pra ele Não tem nada Se o cara tem um coração mole, minha filha Ai, lascou, né? Porque eu não tenho, não Você também vai ficar Ai, vai jogar o charme no menino Não tem nada Mole, não A tia da vozinha de fundo Pedra, ó Pode entrar, filho Coração de pedra Tem que vir com uma picareta, família É, eu tenho que sentir isso Esse é o meu tio João Alô, tio João Então, o que você acha? Vou botar Depois ela fica triste Falar no quarto Ai, amiga É, aí, ó Não, eu falei quem era Eu falei quem era Olha esse convite Esse foi Não falei com ele Não falei com os dois É o seguinte, é o seguinte, mano Deixa eu falar Não é pelo Leandro? É o seguinte Pode ser pelo Leandro? Pode ser, pode Eu não falei que não é o Leandro? Falei que não é o Leandro? Tem que ser mais Ô, louco É o seguinte Eu vou botar os dois Pra tá trocando ideia agora, certo? O que você acha que vai acontecer? Será que os caras Vai relar na face da outra? Será que vai ter trocação? Eu acho que não sei Será que vão trocar ideia? Se os caras fossem o jeito homem mesmo Os caras vão trocar ideia na moral Eu ia falar Pai, é isso e aquilo, pai Entendeu? Se os caras não Tá tudo bem, gente Tá tudo bem, entendeu? Agora se tiver porrada Ela vai jogar você no meio Dos cachorros loucos lá E você se vira Eu não Contando nada Nem por isso Não tem Me trecar no banheiro Mas eu não fiquei Ciente de nada Não tava precisando Não tava acontecendo Ciente de nada Ó a cara dela Maria bonita Maria bonita É o seguinte É que tô com o Brabo Certo, mano? Nós tamo junto Rapazadinha Família, é o seguinte, mano Pra quem não conhece ele Ele é o Brabo Daquela música Qual que é a música? Fala pra rapaziada Se eu cantar vai ficar feio, né, mano? Pai, pai Vai tomando foguenta Tomando foguenta Tomando foguenta Sentar vai na benga Ó Toma na venta Sentar vai na benga Ó Toma na venta Ele é o Brabo, certo? E é o seguinte, pai Mano, vocês ligam ali O Formaggio E o Leandro, tá ligado? Certo E tem uma mina envolvida no meu Tá ligado? Que é logo a nordestina Que é aquela ali mesmo Que tá ali olhando Pra ver a situação Pra ver se vai ter porrada Essa daqui? É Os caras Estão chamando outro parceiro Ali de Talarico Porque referente Ele foi lá e pegou a mina também Só que ela não tinha nada sério Com o cara Certo Aí o que acontece? Os dois estão animais O treto ali, certo? Os caras estão Tudo na rivalidade Eu vou botar os dois patas Trocando ideia Será que vai ter Aquele triângulo amoroso É Será que vai ter agredimento facial? Não, não precisa disso aí não, mano Tá ligado? É, se os caras formam Os caras vão trocar ideia, né, pai? É, ou se não, tá ligado? Os caras zoadas É, Fabio, então é isso aí Vou me comprometer Se eu ficar falando aqui É, Fabio, então é isso aí Ele já deixou o papo dele aí O bagulho É isso aí, Fabio É o que ele falou Não entendi muito bem Mas olha o que ele falou Protege, me cabe protege E ela já tá com o outro Ela já tá com o outro de novo Foi o primeiro Mas falta em peru Aí, ó, pronto Tempero baiano Tempero baiano Pronto, família Essa casa aqui, família Eu não dá pra entender Parece terra sem bem E aí, Leandro? Salve Cheguei pra trocando Daqui com vocês, tá certo, pai? Certo Referente a uns buchichos Que tá acontecendo aí, certo? Até sim, já Falar aí que o paizão lá Tá larico lá, certo? E como aí Os povo tá tudo achando Que vocês tá boladão Com o outro, pá Só que é tudo falta de diálogo Certo, mano? Certo E se mandou o quê? Se mandou o quê? O bagulho Sem maldade Quem pegou Quem saiu por cima Foi a mina Que saiu e pegou os dois Entendeu? Pegou todo mundo Certo, mano? E como? Vocês não tá nem Pra um com o outro E eu vou chamar os caras Pra vocês tá trocando Essa ideia, pai Pra ver o que aconteceu E tudo mais Certo, mano? Vai de vocês, pai Tá ligado? A gente brilha com o amigo Por causa de mulher, não, mano Aí, ó Boa, boa Vamos no formagem aqui Aí, cachorro Dá um salve Estou mais presente Na house love Ah, love fucking house Deixa eu chegar aqui No formato Mas é o seguinte, pai Mano, tá acontecendo Mal bololô aí Certo, o Leandinho tá aqui também Como, pai? Que dá dessa treta de vocês, pai Que o povo tá falando Que isso é talarico E pá Sendo que é a mina Que foi ligeira, pai Pra mim que pegou os dois E já era, viu? Ó lá, ó lá, ó lá O bagulho é o seguinte Certo, família? Mano Os caras estavam tudo aí falando Ah, mas os caras não taparam com o outro Vamos trocar essas ideias aí, pai Tá ligado? Eu tô meio aqui Aí, ó Então tá suado, família Não achando que ia ter mal Quebra a pau Bateia toda aí, né, família Os caras estavam a sua mão Rapaziada Nem precisa falar mal Ela foi ligeira Pegou os dois E tá suado Se fosse os dois Seria pouco, filho Será que temos uma nova pegadona na casa Do lado de Thiele Thiele passando Se vocês voltarem ao replay um pouco Vai ver que ela tava com outro já, rapaziada Volta um pouco É o que tava ali no sofá, né? Aqui na mansão funciona assim É o que? Calma aí, é o que? Hã? É o que? O MK é meu amigo Todo mundo sabe Vocês é o que? Amigo também, né? Então, que amizade linda Não, essa aqui Sempre amizade em primeiro lugar, mano Nunca vou brigar com mulher É por causa de... Não, brigar com um amigo Não, brigar com um amigo Por causa de mulher Não, brigar com um amigo Por causa de mulher Chega aqui, chega aqui, né? Não, mas é alguém que pega todo mundo Amiga, é igual cebola, né? O cara... Uma hora faz chorar Uma hora faz chorar Aí, família, ó Entendeu? Aí, nós... Os três mosqueteiros Eu e o formato Eu tenho uma palavrinha aqui Que nós ficamos falando Que as minhas ficam... De vites De vites Ó, família, nós achando que os caras tá boladão Os caras tá mal suave, mano Ah, eu tô mec, pai É tudo perreco dos outros falando Ah, mano, rapaziada O povo falando que ele é talarico, mano A mina não é minha namorada A mina não é nada minha Então pode pegar aí Ela é solteira É isso, é solteira Não tem nada a ver Se você também é solteira Vocês podem se pegar em poucas, mano Sai lá em parte 2 Sai! Esse aqui dá pra trás um pouquinho É, rapaziada Os caras são sujeitos homens Vocês viram? Leva de exemplo, mano Deixar nenhuma mulher estragar nada, não Tinha amizade que está aí Entendeu? E por causa de... A mulher atende muito Se fosse namorada é outra fita Mas como não é nada, pai Não é nada, pai Entendeu? O certo pelo certo E é isso aí, família Tá suave os moleques Tá da hora, tá legal Aí, Luizinho Toma cuidado, irmão É, lá, mano É, Vral? Olha o tamanho Não vi um de vídeos, não Eita Rapaziada Terminando aquele vídeo Com esse clima agradável Clima de paz, certo? Tirando o chinelo que voa ali Abraça nós dois, né? Abraça o... Abraça É isso aí, família Deixa muito like Esse foi mais um vídeo Diretamente Love Funk House E aí... E aí... E aí...